Música Você já assistiu o Tretanews? Então vamos direto pras notícias! A youtuber Pink do canal Seu Site Favorito Revelou que foi bloqueada no Twitter pelo Kaoemora Ela disse O Kaoemora me bloqueou no Twitter KKKKK Eu não ia fazer poptube sobre a foto dele Mas já que ele me bloqueou Parei, sei isso em breve Incomoda Já o Gato Galáctico disse que vomitou durante a gravação de um vídeo Ele tweetou Oi galera Estava gravando um vídeo para vocês Em que eu precisava beber leite em um momento Resultado Bebi muito leite e vomitei tudo Enquanto isso Nessa quarta-feira O vídeo que estava no primeiro lugar do Em Alta Era do canal Café e Cinema O Felipe Neto deixou todos estupefatos Ao dizer que este canal está usando bot Ele tweetou Mais cedo estava em primeiro no Em Alta do Youtube Brasil Uma boca cheia de esperma Agora está um canal que usa bot Claramente Parabéns Como saber que usa bot? Esconde o número de inscritos Esconde os likes Tem 100 comentários no vídeo de 300 mil views Café e Cinema? Pare Para quem não sabe Usar bot é tipo contratar algum sistema Que enche um vídeo de views falsas Mas dá para detectar quem usa Detalhe que esse canal Café e Cinema Já teve a conta deletada pelo Youtube E criaram de novo Fazendo a mesma coisa ilegal novamente O Youtuber Ambu comentou Tô batendo nessa tecla Há duas semanas sobre esse canal Tá escroto Na cara dura E o pior Youtube tá fingindo que não vê E por fim Uma notícia muito triste O Youtuber Joãozinho do Vine Sofreu um acidente grave de carro Além de machucar a cabeça Seu braço foi quebrado Em mais de 3 partes E ele pode perder o movimento da mão Agora Joãozinho terá que enfrentar Algumas cirurgias E uma longa recuperação Em seu canal Ele postou um vídeo Dando mais detalhes Sobre o acidente É então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E Até a próxima